Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor, que esse hino possa tocar no teu coração Se você hoje está sentindo que você está num barco As ondas estão chacoalhando você pra lá e pra cá Você olha, você não vê solução pro teu problema Mas sabe que com Ele, Ele está no teu barco E quando Ele está no barco, jamais, jamais vai afundar, amém? Essa tempestade se aproxima As ondas estão ficando violentas O mar está ficando sem controle Desse jeito o barco se arrepenta Já estou sentindo o vento frio A embarcação vai afundar Filho, tanto que eu te ensinei Como deverias confiar E os meus milagres de nós três Para a tua fé multiplicar Olha aqui, ó Você, o barco e o marco e eu me fiz E só vai sucumbir se eu deixar E só vai sucumbir se eu deixar Aquele que está no barco é poderoso, é poderoso O vento respeita Ele Ele é maravilhoso Ele é maravilhoso Porque fica murmurando Reclamando, resgungando Homem de pouca fé No barco é poderoso No barco que ele viaja No barco que ele viaja Tem que estar de não afundar Cidade que ele habita Disso não irão imunda Deixa o barco balançar Pois quem está dormindo nele É Jesus de Nazaré Talvez as lutas da vida, meu irmão Estão te atrapalhando com você Você olha pro lado, não tem solução Você olha pro outro, não tem solução Mas olha no canto do barco Ele está deitado no canto do barco Junto com você E se ele está junto com você Nada vai afundar Amém, meu Deus Aquele que está no barco É poderoso É poderoso O vento respeita Ele Ele é maravilhoso Porque fica murmurando Reclamando, resgungando Homem de pouca fé O barco que ele viaja Tem que estar de não afundar Cidade que ele habita Disso não irão imunda Deixa o barco balançar Pois quem está dormindo nele É Jesus de Nazaré Deixa o barco balançar Pois quem está dormindo nele É Jesus de Nazaré 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 Obrigado.